Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. Vamos passar um pente fino no que foi notícia a respeito do nosso Botafogo. A seleção brasileira sub-20 jogou hoje novamente na Espanha e dois atletas do Botafogo foram titulares. Matheus Nascimento, o centroavante, que já havia marcado o gol da vitória da seleção canarinho sobre a República Dominicana. E o volante Cauê, que ainda não teve chances na equipe principal do Botafogo. Este volante está no time sub-20, mas o Brasil venceu por 4x1 o Uzbequistão. Matheus Nascimento não marcou gols, mas fez uma boa partida, perguntei para pessoas que acompanharam esse jogo. E Cauê também fez um bom jogo. Os dois botafoguenses começaram como titulares, o Cauê havia entrado no decorrer da partida contra a República Dominicana. E este corre por fora em relação a uma vaga com a camisa da seleção brasileira visando o Mundial Sub-20. Muitos clubes não vão liberar os seus atletas. Isso é fato, né? O Matheus Nascimento, que briga hoje por uma vaga como centroavante da equipe brasileira, deve ir para o Mundial. Até mesmo porque os seus principais concorrentes, como Vitor Roque, Marcos Leonardo, você tem ali também outros atletas que jogam no velho continente, poderiam ir para o Mundial, dificilmente serão liberados por suas equipes de origem. E através disso, a tendência é que ambos disputem o Mundial Sub-20. Perdão, que o Matheus dispute o Mundial Sub-20. Já o Cauê é um pouco mais complicado, só se ele agradou muito o técnico Ramon Menezes nesses treinamentos, nesses trabalhos que estão acontecendo lá na Espanha. O Brasil ainda joga mais um jogo nesses amistosos pré-Mundial da Argentina. O Mundial será disputado na Argentina no mês que vem. A convocação final será no dia 28 de abril. Então, já nos próximos dias, nós saberemos quais jogadores serão convocados e resta para a gente torcer que os meninos botafoguenses sejam convocados para a seleção. Bernardo Valim, outro jogador que está na seleção, mas esta Sub-17, jogou algumas partidas pelo Sul-Americano Sub-17, fez alguns bons jogos e tem feito uma competição bastante satisfatória. Agora, esse é pule de 10 em ser convocado para a seleção da sua categoria, visando o Mundial. Mas esse Mundial mais para o final do ano de 2023. Vamos torcer que os meninos, eles consigam desempenhar ali um bom futebol, consigam desempenhar bons jogos. Tem mais um jogo amistoso contra o Iraque no começo da próxima semana e que eles consigam jogar novamente. Quem está sendo titular é o Matheus Nascimento. O Reserva é o Ignaldo, jogador do Vasco, que tem ali disputado posição com o Matheus Nascimento. Não sei se o técnico Ramon Menezes vai rodar o time visando essa última partida. Porém, bom que os meninos do Botafogo ganharam estas oportunidades. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Eu tenho uma dica para você. Curte ali paisagismo, que curte reformar a sua casa, melhorar a imagem do seu ambiente de trabalho. A N Reflorestamento, ela pode fazer isso aqui, que eu estou mostrando para vocês. Plantar a melhor árvore na sua casa, na sua empresa, no seu sítio, na sua fazenda. O Norman, que é botafoguense, ele pode te entregar um serviço de muita qualidade. Caso vocês não conheçam ainda a N Reflorestamento, a minha dica é muito simples. Eu vou colocar o telefone agora aqui embaixo, passando aqui embaixo. Vocês vão ligar agora para o Norman. Também vou colocar o telefone na nossa descrição para vocês falarem com o meu amigo botafoguense. E eu tenho certeza que ele vai te tratar da melhor maneira possível. O Botafogo vai jogar muitas pelejas este mês de abril, maio e junho. Até falei com vocês sobre isso dentro do Almoço com o TF. E a tendência é que o técnico Luiz Castro continue rodando o elenco. Muitos torcedores não gostam, falam. Ah, você não pega uma cara de time rodando o elenco. Mas é algo muito comum na Europa. Você ter o seu elenco sendo rodado. Jogadores recebendo oportunidades, atletas jogando e atletas não jogando. Eu vejo muito assim, né? De você ter jogadores desempenhando esse trabalho, né? De ter uma rodagem em todos os elencos. Dito isso, o que eu acho? O que o técnico tem que fazer nessa situação mesmo? Para você evitar lesões. Já disse, e aqui no canal eu repito, na partida contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, eu pouparia. Principalmente Eduardo e Tiquinho Soares. Daria uma chance ali, talvez, para o Lucas Fernandes jogar um pouco mais adiantado. Ou o Lucas Fernandes sendo mantido como segundo homem. E o Raí jogando na posição 10, né? De jogador ali atrás do centroavante. O Matheus Nascimento não chegará a tempo ainda para essa partida. Colocaria o Janderson para ter uma minutagem. E se a partida ficar complicada, se a gente enxergar que o Ipiranga pode atrapalhar o jogo, esses dois jogadores estariam no banco de reservas e entrariam no segundo tempo. Tem que rodar sim o elenco. Não dá para você jogar quarta e domingo, quarta e domingo com todas as peças. Por quê? De repente você coloca um jogador meio que no sacrifício e você o perde. E ficar fora hoje, duas, três semanas, significam seis jogos fora. É mais fácil você, de repente, poupar o jogador em uma partida. Ele pode fazer falta naquele jogo, mas estará disponível para mais cinco. Eu vejo muito dessa maneira. Então, não acho que o Botafogo deva forçar o seu elenco visando as próximas pelejas. Tem que realmente colocar os jogadores, aqueles suficientes, para que você consiga jogar. Se o técnico tiver que rodar sempre os pontas, eu acho que é o mais importante. Você rodar os pontas, rodar os jogadores de meio campo. Talvez os zagueiros sejam aquelas posições que você não tenha tanta possibilidade de rodagem. Tanto o Adrielson quanto o Cuesta. Mas jogadores de posições, onde você tem mais o GPS, acelera muito. Você talvez tenha que poupá-los. E é assim que eu enxergo, visando as próximas partidas do Botafogo no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. E principalmente esse jogo contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. Pelo placar conquistado pelo Botafogo, creio que dê para o clube dar aquela rodagem no elenco. Você colocar as principais. Talvez algumas peças, jogadores importantes como o Tiquinho e o Eduardo, que hoje, na minha opinião, são os principais jogadores se você não tem uma reposição à altura. As outras posições, você consegue ter reposições. Esses dois, não. Então é mais fácil. Quando der para você segurá-los, segure. Para você evitar que eles tenham alguma coisa. Como aconteceu na partida contra o César Valerro. Placar construído. O Castro tira tanto o Eduardo quanto o Tiquinho. Tem que fazer isso. Na minha opinião, o jogo ideal para dar uma segurada seria essa partida contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês. E para a gente encerrar aqui o nosso Noite Alvinegra, alguns comentaristas estão elogiando o técnico Luiz Castro. O Gilmar Ferreira, que trabalha no Jornal Extra, ele colocou no seu perfil lá no Twitter que ele nunca entendeu as críticas ao técnico Luiz Castro. E segundo ele, tinha um elenco na conta do chá. Discordo totalmente em um elenco na conta do chá, como eu estou falando aqui agora. Às vezes, meus amigos da imprensa, eles forçam algumas expressões como elenco na conta do chá. Mas a minha opinião é com falta de conhecimento. Eu não vejo o elenco na conta do chá como ele está colocando. Eu vejo o Botafogo. E detalhe, as críticas aconteceram no Campeonato Carioca que nós enfrentamos equipes que são fraquíssimas, tecnicamente. As derrotas do Botafogo, que foram criticadas pelos torcedores, não foram derrotas contra times com elencos fortes, e sim contra elencos piores do que o nosso. Eu acho que o Gilmar Ferreira não entendeu muito isso. Segundo ele, ele vê amadurecimento nas ideias de jogo e até melhora no rendimento individual a partir do encaixe coletivo. E segundo a jornalista Ana Thaís Matos no programa Seleção Esporte TV, ela falou, é muito legal acompanhar o trabalho evoluindo. Você olhar no campo e ver um time crescendo como é o caso do Botafogo. A evolução agora está sendo para um time mais seguro defensivamente. Luiz Castro tem o modelo de jogo e é legal acompanhar o seu crescimento. É, vamos torcer que realmente o Botafogo siga nessa crescente, que a gente siga vencendo, que melhore o jogo. Dá para a gente continuar ganhando, se jogar bem, não esquento com isso, eu falei agora. A minha preocupação era lá atrás em relação a pegar times mais fracos, mas se a gente não tiver bom rendimento e vencer, ótimo. É isso que eu quero agora, tanto visando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. É assim que eu vejo, mas comentem aqui o que vocês acharam das falas desses jornalistas. Valeu, tamo juntos. Segunda-mestre de volta com o nosso Giro de Notícias. Beijo, fogo. Assistam os outros vídeos aqui do canal para vocês ficarem por dentro de todas as informações do nosso Botafogo. Valeu, bom resto de sábado. Fui!